Oi pessoal, feliz ano novo! Esse é o primeiro vídeo do canal de 2017 e hoje eu indicarei uma leitura que não é muito o meu estilo. Vou logo avisando que eu não conheço muitas referências dos personagens dessa história e então foi bem interessante conhecê-los a partir dessa linguagem do HQ. Vamos ao que interessa! Quadrinho não é muito a minha praia. Na verdade, a minha maior referência de quadrinhos são os que o meu noivo, lindo, maravilhoso, cheiroso e gostoso, lê. Esse quadrinho me chamou a atenção porque ele fala de uma história real com personagens icônicos do mundo da arte e o estilo do desenho e da pintura desse quadrinho em questão me chamou a atenção. Não vou mentir, realmente me chamou a atenção porque eu achei muito fofo a capa e as imagens, os desenhos e a cor deles quando eu ia passando rapidamente as páginas. Então, o quadrinho em questão é Frida Kahlo. Para que é preciso de peça e tenho asas para voar? Olha que título, hein? Com o roteiro de Jean-Luc Cornet e desenho e cor de Flor Baltazar, esse quadrinho, eu acredito, que vai agradar os fãs admiradores tanto da Frida quanto do Diego, esposo dela. A tradução ficou responsável pelo Fernando Schaib e é da editora Nemo. Do que trata? A história se... A história se inicia em 1937, no México, quando a Frida Kahlo, que é um artista genial, uma mulher livre, ela recebe em sua casa Leon Trotsky, um dos líderes da Revolução Russa, forçado ao exílio após a ascensão ao poder de seu adversário, o Stalin. Até 1940, o político, a bela mexicana e seu marido, o grande muralista Diego Rivera, viverão uma aventura extraordinária entre paixão e fúria, arte política, risos e lágrimas. Três destinos que se cruzam para contar quatro anos de uma história que marcou profundamente o século XX. Foi interessante essa leitura porque eu escutei várias versões, alguns comentários, tanto preconceituosos quanto de admiração pela artista e foi bastante interessante conhecê-la a partir dessa linguagem do quadrinho. Foi uma leitura muito rápida, a pintura, as cores, é muito bonito, o estilo também. Então, se você é fã da Frida, se você gosta de quadrinhos, é uma boa indicação de leitura, de verdade. Espero que vocês gostem, me mandem notícias, me digam o que vocês acharam, tanto do vídeo quanto da indicação. Me sugiram outras leituras de quadrinhos. A gente vai se ver muito ainda esse ano. Beijinho e até a próxima.